Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E nós vamos novamente ao Palácio do Planalto falar com a repórter Gabriela Noronha, que traz mais informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Gabriela, o presidente participa neste momento de um café da manhã com os jornalistas? É isso mesmo, Ana. O presidente Michel Temer recebe neste momento os jornalistas do comitê de imprensa aqui do Palácio do Planalto, lá no Palácio do Alvorada, para um café da manhã. O presidente deve fazer um balanço sobre o seu governo e falar sobre questões políticas e econômicas. Oito jornalistas serão sorteados hoje para fazer perguntas. E mais informações sobre o encontro você acompanha por aqui na TV NBR e nos nossos próximos boletins. Volto com você no estúdio, Ana. Obrigada, Gabriela. O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira o projeto de lei que libera o repasse pela União de R$ 1,9 bilhão para os estados, Distrito Federal e municípios, referentes a compensações da lei Candir. Essa transferência se deve à isenção de ICMS para produtos exportados. O projeto foi aprovado pela Câmara em 6 de dezembro e pelo Senado no último dia 13. Energia mais barata para o consumidor brasileiro. Uma nova linha de transmissão entrou em operação nesta quinta-feira e vai levar a eletricidade gerada por Belo Monte para os grandes centros do país. Com isso, termoelétricas deixarão de ser acionadas e o custo da energia vai ficar mais barato. 22 milhões de brasileiros serão beneficiados com o aumento da oferta de energia em pleno verão, quando a demanda chega na fase de pico no país. Isso porque já entrou em operação dois meses antes do previsto a primeira linha de transmissão de energia de ultra-alta tensão de corrente contínua da América Latina. A sua conclusão permite que a usina de Belo Monte ligue as turbinas adicionais e já impactou positivamente o bolso dos consumidores brasileiros. O INS aproveitou essa antecipação da entrada em operação do linhão para descartar o uso de termoelétricas mais caras no sistema elétrico brasileiro. Com 2.076 quilômetros, a linha tem início na subestação de Xingu, lá no Pará, através do Tocantins e Goiás, até chegar aqui, em Ibiraci e Minas Gerais. São 3.803 torres como essa que vão permitir a transferência de até 4.000 megawatts de energia limpa da usina hidrelétrica de Belo Monte para os grandes centros consumidores de energia elétrica do país. A construção do linhão, como é conhecido, gerou mais de 20 mil empregos. Ela faz parte do programa Avançar Parcerias do Governo Federal, que estimula investimentos privados. Nesse caso, os sócios da operação investiram 5 bilhões de reais e têm permissão para operar por um período de 30 anos. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, parcerias como essa, feita com investidores chineses, promovem o desenvolvimento do país. Temos muitos laços de identidades com o povo chinês, com a nação chinesa. E queremos aprofundar isto. E achamos que será extremamente produtivo para o Brasil que essa relação cada vez mais se amplie. A conclusão da primeira fase de uma linha de transmissão de energia com tecnologia ainda inédita no Brasil foi comemorada pelo ministro de Minas e Energia. Para ele, o ano está terminando com grandes notícias para o setor energético brasileiro. Em uma semana, os últimos leilões realizados pelo Ministério de Minas e Energia da área de transmissão e de geração serão responsáveis por investimentos privados, futuro no Brasil, de aproximadamente 40 bilhões de reais. Dando ao nosso povo oportunidade de trabalho, dando a chance à nossa economia de vez de poder virar essa página. Pacientes que precisam de atendimento especializado em saúde mental terão mais opções e cuidado humanizado. O Ministério da Saúde anunciou investimentos de 320 milhões de reais na rede de atenção psicossocial. Além disso, quase 500 leitos de saúde mental passam a ser custeados pelo governo federal. O governo irá destinar 320 milhões de reais para ampliar e qualificar o atendimento aos pacientes de saúde mental. O dinheiro será repassado para assistência e para expansão da rede de atenção psicossocial. Esses avanços muito importantes na ampliação de residências terapêuticas, da desospitalização, desinstitucionalização desses doentes para limitar a questão de hospitais psiquiátricos. Ninguém mais vai morar em manicômio. As residências terapêuticas atenderão essa demanda e vamos cuidar para que o atendimento seja cada vez mais humanizado. Entre as iniciativas anunciadas está a criação de cinco centros de atenção psicossocial perto de locais onde o consumo de drogas é grande. Eles serão construídos em cidades com mais de 500 mil habitantes. As tratativas já com o município de São Paulo, no entanto ainda nós não temos a data fixada para a implementação. O Biotipo do Ministério da Saúde é no próximo ano, além do município de São Paulo, implantarmos mais em outros quatro municípios do país, dando início então à implantação desse novo modelo de assistência em regiões de cenas abertas de uso nas Caracolândias. Outras medidas anunciadas foram o repasse de 15 milhões de reais por ano para a formação de equipes multiprofissionais especializadas em saúde mental, a criação de um grupo interministerial para discutir os critérios da ampliação de vagas em comunidades terapêuticas, a destinação de 2 milhões de reais para programas de prevenção ao suicídio. As novas medidas foram pactuadas após cinco meses de discussões entre o governo federal, estados e municípios. Pessoas que estão em crises agudas precisam ser hospitalizadas e tem que ter aonde ser hospitalizadas. O mesmo paciente, num momento está numa crise aguda e em outro momento não está numa crise aguda. Ele terá que ter atendimentos com estruturas diferentes. Nós estamos adequando, é uma pactuação muito debatida, muito apoiada, mais de 70 entidades apoiando, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, todos apoiando. Então, está muito claro que isso não adianta fazer debate ideológico, temos que resolver o problema das pessoas. O Conselho Monetário Nacional reduziu a taxa de juros de longo prazo de 7 para 6,75%. A taxa serve de referência para os empréstimos do BNDES ao setor produtivo, como a indústria e o comércio. A TJLP servirá como base para os financiamentos feitos até o fim deste ano. A partir de 2018, os novos contratos terão como base a taxa de longo prazo. A nova taxa corrige distorções e aumenta, por exemplo, a remuneração dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Bom, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.